Mas caso você queira comprar seu Minecraft melhor preço do Brasil de uma forma imediata, comprou, chegou, tá rapaziada? Dá uma passada aqui na Zack Shop, Minecraft muito barato mesmo, com o melhor suporte do mundo, rapaziada. Isso mesmo, ó, temos aqui suporte do WhatsApp, e-mail, Discord, enfim. Acesse lá zackshop.com.br. Hoje eu vou apresentar a você um novo launcher gratuito do Minecraft. Mas como assim gratuito? Galera, pra quem não sabe, o launcher do Minecraft é um dos melhores launchers para a inicialização do jogo. Afinal, ele é do próprio Minecraft oficial. Ou seja, eu vim apresentar a vocês algo idêntico, que você consegue utilizar skin, capa e muitas outras coisas, sem que você gaste nenhum centavo do seu bolso. E ainda por cima, dá pra você utilizar Lunar e Bad Lion dentro desse launcher do Minecraft oficial. Sim, rapaziada. De forma 100% oficial, eu vou estar apresentando a vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu quero deixar bem claro que a versão com Lunar e Bad Lion eu vou estar disponibilizando quando esse vídeo atingir mais de 250 likes. É uma meta muito simples, e cada um de vocês fortalecer deixando o like, a gente pega em menos de uma hora essa meta. Então deixa o likezão logo de início e já comenta aqui embaixo o que vocês querem esse vídeo, que daí eu vou fazer rapidão. E se vocês quiserem deixar ideias de vídeos aqui no canal, o que você pretende, client, cosméticos, gratuitos, né? Sei lá, velho, deixa aí nos comentários que eu vou trazer pra vocês, vou ir atrás. E se eu conseguir, eu vou estar trazendo vídeo aqui pra vocês no canal, ok? E eu vou dar coraçãozinho aí nos comentários desse vídeo. Rapaziada, no vídeo de hoje eu vim apresentar a vocês aí o novo launcher que disponibilizar o download. Faz muito tempo que eu venho falando pra vocês aqui no canal, mas infelizmente até então não tinha o download oficial pra estar fazendo aí e tudo mais. E pra quem não sabe, rapaziada, esses tempos atrás eu tinha divulgado, né, o K-Launcher, que é um launcher novo, entre aspas, e ele não é brasileiro, ele não tem o idioma brasileiro. Ele é da Rússia, se eu não me engano, né, um idioma russo. Mas ele era um launcher excelente, tanto que o perfil oficial do canal deles comentou aqui no canal que ficaram bem felizes. Grato também, né, por estar divulgando aí pra outras nações, né, digamos assim, pra outros países, né, no caso aqui o Brasil. E eles estão muito felizes e em breve eles vão estar adicionando aí novos idiomas no launcher deles, né, e etc. E é um launcher maravilhoso e eu arrisco dizer, rapaziada, que é até um launcher melhor que esse que eu vou apresentar hoje pra vocês, tá? Se vocês tiverem a oportunidade de procurar aí no canal K-Launcher, o único problema é que ainda ele não tem português, mas vale bastante a pena vocês estarem fazendo aí, utilizando ele, porque, afinal, rapaziada, ele é um belo de um launcher. E por ser russo, vocês já esperavam que eles iam trazer coisas extremamente absurdas, coisas muito legais aí dentro do launcher, tá, rapaziada? Como um belo exemplo aí, conseguir entrar no Hypixel sem ter conta original, entre outras coisas. Esse dá pra você usar clientes originais, mas não dá pra entrar em servidores originais de uma maneira gratuita, infelizmente. Mas eu vou estar apresentando a vocês, afinal, ele é uma versão bem completa e também, rapaziada, tem uma qualidade boa aí pra você estar utilizando, né, o Minecraft, né, digamos assim, tá usando aí pra inicializar, ele é bem leve. Também dá pra você usar skin, capa, dá pra você fazer várias coisas, eu vou estar mostrando pra vocês aqui no vídeo de hoje, então fica aí até o final que você vai gostar bastante desse vídeo. Já não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações também, que é muito importante pra você estar fazendo a boa aqui no nosso canal, tá? E outra coisa também que é muito importante eu estar ressaltando aqui pra vocês, que eu posto vídeo todos os dias, uma hora da tarde, e caso você queira farmar, né, e pegar o Minecraft original também, tá o link da nossa Twitch aí na descrição. Inclusive, eu vou passar uma propagandinha bem rápida antes de apresentar a vocês e fazer o download desse novo launcher do Minecraft. Bom, estou aqui no início do vídeo pra falar pra vocês que eu estou fazendo lives lá na Twitch 24 horas. Simplesmente você ganha prêmios assistindo as lives, como o Minecraft original, o Capo do Defining ou até mesmo o PC Gamer. Mas pra isso é necessário que você entenda como funciona. Simplesmente você assistindo minhas lives, você vai ganhando pontos pra trocar em premiação. Você vai juntando os pontos e você pode pegar VIP em servidores, entre outras coisas que eu já citei anteriormente. Mas caso alguém da sua família tenha Amazon Prime, você pode acabar sincronizando na Twitch e simplesmente dando subscriber totalmente gratuito. Assim, recebendo a quantidade exata de pontos pra pegar o Minecraft original, ou para você somar mais pontos e conseguir pegar um mouse game, um teclado game. Inclusive, já tem várias provas que eu já até postei aqui no canal, mostrando que foram entregues mouse, teclados, headsets, entre outras coisas. Enfim, dê exclamação Prime, exclamação Sub. O Sub é R$7,90. Mas caso você não queira pagar ou queira dar o seu Prime, simplesmente farm acessando o link da descrição e deixando a live aberta. Cara de trabalho, e agora eu vou estar mostrando pra vocês como baixar essa nova versão beta do launcher do Minecraft gratuito, fechou? Então vamos lá. Primeira coisa que você deve fazer é acessar o site do Minecraft.net. Mas aqui na conta, né? Na hora de iniciar a sessão, a gente vai estar descendo com a Microsoft. Você pode criar gratuitamente uma conta da Microsoft pra alugar e baixar esse launcher, tá? Mas eu vou estar utilizando uma conta de Minecraft completa aí. Mas não tem problema você utilizar uma conta que não tenha Minecraft, tá? É só você criar uma conta da Microsoft aqui, ó. Escreva-se gratuitamente na Microsoft, tá vendo? Não tem segredo, só clicar aqui nesse botão. Mas a gente vai estar aproveitando, rapaziada, que a gente tá fazendo um run no YouTube, né? E literalmente dá pra você formar pontos tanto no YouTube quanto na Twitch ou nos dois juntos. E daí você ganha mais pontos, né? Farmando, deixando as duas lives abertas ao mesmo tempo aqui no Stream Lab. Então a gente vai aproveitar, né? Cara, vou dar um F5 aqui e já vai cair meus pontos aqui bonitinho, né? Vamos lá que eu coloquei meus pontinhos aqui, vou esperar atualizar. Pronto, ó. 750 pontos. E a gente já vai pegar aqui o nosso Minecraft, né? Pra gente estar testando aqui nesse vídeo, ó. Vem aqui um e-mail. Ele geralmente vem e-mail barra a senha, beleza? E se você quiser trocar o e-mail nessa conta aqui, você pode trocar tudo, fechou? É só 750 pontos. Se você virar membro, você já consegue pegar automaticamente. E caso você queira trocar o e-mail, tá vendo que tem um e-mail de verificação aqui? Você pode trocar. E bom, depois de você logar aqui na conta e tudo mais, né? Você vai literalmente vir pra essa página. Onde você pode trocar nome de perfil, você pode mexer em toda a conta, beleza? Mas o mais importante aqui, galera, é que você tá aqui, ó. Tá vendo? Agora ele tem esse botão aqui em cima que não tinha antes, ó. Tá vendo? Ó, meus jogos. É, está pronto pra jogar, transfere o inicializador do Minecraft para aceder a todos os teus jogos de Minecraft para o Windows. Mac ou Linux, tá vendo? Essa tradução tá meio, ó, tá ruinzinha, né, galera? Porque eu acho que é um português mais de Portugal, falar bem a verdade. Mas, enfim, galera, tá aqui a conta funcionando bonitinho. Você já aceita aqui os termos aqui em cima também. E se você clicar pra cá, você vai vir pra esta página aqui. Aqui que tá o segredo, galera. Aqui em cima, deveria estar Minecraft.net barra pt traço pt, barra download. Você vai trocar aqui o download e vai colocar free traço trial, ok? Então você vai tá fazendo isso aqui, rapaziada, porque daí você vai poder jogar gratuitamente. E a nova versão, fechou? Então você vai descer aqui pra baixo, ó. Aqui é pra as outras, né, outras coisas, né? Que nem, por exemplo, aqui tem a do Windows 10, de Android e de Playstation, fechou? Pra você jogar gratuitamente e testar o Minecraft. Mas aqui pra baixo vai ter de Windows, Mac e Linux, ok? Então você vai clicar aqui em transferir agora e ele já vai tá baixando aqui embaixo o Minecraft Launcher. Como eu já tenho, provavelmente ele já vai abrir diretamente o Launcher do Minecraft, né? Mas pode ver que o instalador tá bem bonitinho, né? Ele nem carregou, acho que ele nem vai carregar porque eu já tenho o Launcher do Minecraft. Mas vamos ver se ele vai abrir aqui bonitinho, rapaziada, pra mostrar pra vocês. Ah, e lembrando que a conta que eu peguei lá é pra vocês aqui do vídeo, ok? Então se vocês quiserem pegar aquela conta pra vocês, fiquem à vontade. Então vamos esperar carregar aqui pra mostrar pra vocês, rapaziada. Às vezes ele demora pra carregar assim mesmo, é normal, né? Então vamos tentar abrir aqui diretamente pelo que já tá instalado no PC. Pode ser que ele abra mais rápido. E tem vezes que ele buga também, quando você abre assim, véi. Ele tá bugando porque é uma versão beta, né, galera? Você quer fazer o quê? Você quer, né? Olha só, galera. Como tá numa versão beta, eu tive que fazer a reinstalação, né? Então aqui, ó, tô na posição da fila 5, né? E ele vai começar a baixar bonitinho e já vai fazer a instalação, beleza, galera? Mas eu tive que, literalmente, rapaziada, fazer tudo bonitinho aqui porque, mano, deu ruim. Bom, já iniciou aqui o Launcher. Agora a gente vai tá fazendo o login com a conta Microsoft, que a gente mostrou. E, principalmente, como vocês podem ver, aqui ainda tem a versão aqui da conta Mojang. Coisa que vai ser removida daqui a pouco. Então vamos lá fazer o login, né? Aqui eu já tinha autorizado, isso aqui é do Minecraft Legend. E vamos clicar em vamos lá, né, rapaziada? Ele já vai fazer o login automaticamente aqui com a conta. Ele já vai tá logando aqui bonitinho. Eu vou tá mostrando pra vocês como realmente funciona 100%. Bom, já abriu aqui, né, galera? E como você pode ver, tá bem animadinho aqui. A parte do Minecraft Legend, eles vão começar aí, digamos assim, pra você que ainda não tem comprado, você pode comprar e etc, né? E como eu já tenho aqui, né, e tudo mais, o Minecraft Legend, eu já consigo instalar pra tá jogando. E essa é uma versão beta do jogo. E como você pode ver, rapaziada, eu tô aqui com a conta onde a gente já pode aqui, ó, criar o nome de perfil, ele não tem o nome ainda, o nickname pré-definido. Então a gente vai tá criando aqui rapidão. Vamos colocar, sei lá, Júlio Crey... Creyson... Sons, assim, ó. Vai ser assim o nome do nosso, né, do nosso jogador. Vamos tá criando aqui o nickname. E olha que é essa conta que a gente acabou de pegar. Na verdade, isso aqui eu acho que o logo tem outro aqui, né? Porque o nome da Microsoft tá diferente. Mas vamos colocar o Lula, assim, de calcinha aqui, né, família? E aqui na instalação, rapaziada, eu vou deixar uma dica pra vocês. O Zaki Client, pesquisa aí no canal, tem vídeo. E o porquê o Zaki Client? Porque se você não tiver o Minecraft original e você iniciar a sessão com ele, porque se você tiver só uma conta da Microsoft, pode ver que o launch tá bem mais quadradinho também, você literalmente iniciando a sessão com ele, você vai conseguir colocar o nick lá dentro do jogo. Então, velho, literalmente você vai poder escolher seu nick mesmo não tendo uma conta original. Então, utiliza o Zaki Client. Puts, eu iniciei a sessão com o Optifine sem querer. Era pra eu iniciar com o Zaki Client pra mostrar pra vocês e iniciei errado. Mas tudo bem, né? Vamos esperar aqui agora, rapaziada, que a gente vai tá mostrando pra vocês bonitinho. Bom, galera, já iniciou aqui, né? Se aparecer a tela, aí. Já iniciou aqui bonitinho e a conta já tá funcionando perfeitamente com o nosso nick que a gente colocou, né? Já tá aqui bonitinho, com o Lula Sem Calcinha, com a skin que a gente colocou. Mano, já tá funcionando, perfeito. Esse aqui é o Cloud Client, eu fiz um vídeo aqui no canal. Client bem da hora também, né? Pra você que gosta de Client, eu recomendo. E é isso, velho. Não tem muito o que falar, né? Tá bonitinho, tá bem live também. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das dedicações. É nóis, valeu. Bom, estou aqui no início do vídeo pra falar pra vocês que eu estou fazendo lives lá na Twitch 24 horas. Simplesmente você ganha prêmios assistindo as lives, como o Minecraft Original, o Cabo do Defining ou até mesmo o PC Gamer. Mas pra isso é necessário que você entenda como funciona. Simplesmente você assistindo minhas lives, você vai ganhando pontos pra trocar em premiação. Você vai juntando os pontos e você pode pegar VIP em servidores, entre outras coisas que eu já citei anteriormente. Mas caso alguém da sua família tenha Amazon Prime, você pode acabar sincronizando na Twitch e simplesmente dando subscriber totalmente gratuito. Assim recebendo a quantidade exata de pontos pra pegar o Minecraft Original. Ou para você somar mais pontos e conseguir pegar o mouse e ganho, o teclado e ganho. Inclusive já tem várias provas que eu já até postei aqui no canal, mostrando que foram entregues mouse, teclados, headsets e entre outras coisas. Enfim, de exclamação Prime, exclamação Sub. O Sub é R$7,90, mas caso você não queira pagar ou queira dar o seu Prime, simplesmente farm acessando o link da descrição e deixando a live aberta. O Sub é R$7,90, mas caso você não queira pagar ou queira dar o seu Prime, você vai dar o seu Prime. O Sub é R$7,90, mas caso você não queira pagar ou queira pagar ou queira pagar ou queira pagar ou lugar. Obrigado.